Depois desta abertura, portanto desta cerimônia da abertura, fica a impressão que de facto a comissão do Golfo da Guiné está a crescer, está a tornar as suas estruturas mais fortes e isto vai ser importante na visão do desenvolvimento global, porque começa a ser um parceiro que o mundo tem que ter em conta em termos de cooperação e diálogo para que esta região seja realmente importante com os recursos que tem e contribuir para um todo o desenvolvimento global.